Agora é a vez de gêmeos, né? Geminianos. Vamos ver como será a semana de gêmeos. A carta também. A carta e o cão. Oh, coisa boa! Aqui quem tá precisando, tá em busca de fechar um contrato, uma parceria com alguém importante, né? Aqui mostra que é uma semana incrível pra você fazer isso, tá? Tá? Converse muito com amigos, desabafe, talvez você sinta muita vontade de conversar. E a cara do Geminiano, né? O Geminiano adora uma resenha, né, gente? Então, ó, não tenham medo de se abrir, não tenham medo de buscar ajuda, inclusive. Tá bom? Conversem. Vai conversar com gente que te entende. Não é gente que passa a mão na nossa cabeça sempre, mas que entende do que a gente tá querendo dizer. Tá bom? Tá bom. Excelente semana pra você do Signo de Gêmeos. Tchau, tchau.